What's around? Ou what's happening around? Que nada mais é você descrever o que tem ao seu redor ou o que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, aqui ao meu redor eu tenho the shelf, ok? A prateleira. So there is a shelf behind me. Tem uma prateleira atrás de mim. There is a table in front of me. Tem uma mesa na minha frente. Então você já pode linkar com as preposições. There are some books. Tem alguns livros. There is a sofa. Tem um sofá. There is a picture. Tem uma imagem, um quadro. There is a hammock. Tem uma rede. Na verdade está ali. Recolhidinha. Então essa é a ideia. Você ir descrevendo what is around. O que está ao seu redor. E você pode fazer isso, gente, o tempo todo. Indo para o trabalho. Sabe aquele momento que você está lá trabalhando e você para assim? Fica meio tipo o Scooby do BBB, sabe? É nesse momento do que você pega, ativa o inglês na sua cabeça e descreve o que está ao seu redor. Uma variação dessa atividade é você descrever what is happening around. Ou seja, o que está acontecendo ao seu redor. Sabe ser fofoqueiro? Alô, eu estou em casa. Pega um minutinho. Vem comigo que eu vou te mostrar como faz. Vai lá na janela e descreve o que está acontecendo ao seu redor em inglês. Então vamos dar uma de vizinha curiosa, vizinha fofoqueira agora, gossip, fofoca. E vamos descrever o que está acontecendo aqui na minha janela em inglês. Bora lá. Primeiro, desculpa que eu tenho a praia aqui. Super privilégio, eu sei disso. Agradeço muito por isso. Então um pouquinho da beach para você, a praia. Aqui, os caras estão trabalhando. They are working. The car is stopped in front of the building. O carro está parado no frente do prédio. Ou the truck, né? Porque é o caminhão. O que mais? The cars are passing by. The man is crossing the street. Está atravessando a rua, está atravessando a rua, vai atravessar. The man is crossing the street. O que mais? The cars are stopped in the traffic light. Os carros estão parados in front of, né? Você pode colocar na frente do semáforo. In front of the traffic light. O que mais que está acontecendo aqui na minha vizinhança? Não está tão movimentada. Pode falar que o mar está calmo. The sea is not agitated. The sea is calm. E é isso. Descrever.